Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje pra dessa vez falar do Giganto Macia, velho, que é um personagem de Boku no Hero. Nesse vídeo a gente vai tá vendo todos os seus poderes, habilidades e Kirks, né, velho, que já é meio que uma playlist de um conteúdo muito, meio que fome gerado aqui no canal. A gente vai tá vendo todos os seus poderes, suas Kirks, que até então ele tem 7 Kirks, cara, 7. É outro personagem que tem bastante Kirks no anime, que muita gente não sabe que tem, certo? A gente até então achava que ele só tinha a Kirke de gigantificação, mas não, ele tem, além dessa, mais 6 outras Kirks. E é interessante que a gente fosse ranquear todos os personagens que tem mais de uma Kirks, que, cara, daria um vídeo muito maneiro. Comenta o que vocês querem nesse tipo de conteúdo aqui no canal, beleza? Antes, obviamente, de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu like aqui, isso me ajuda demais tanto no feed quanto na divulgação do canal, beleza? E como a gente sabe, cara, o Giganto Macia, ele é um vilão associado da Liga dos Vilões. Ele é um dos servos fiéis ao Alphorone e o seu antigo guarda-costas cultivado pra ser útil ao Tomoro Shigaraki se algo acontecesse com ele. Quando a Liga dos Vilões se fundiu com o Exército de Libertação Paranormal, né, o Libertação de Paranormal Meta, pra se tornar a Frente de Libertação Paranormal, ele se tornou parte da organização, cara. E como a gente sabe, ele possui habilidades impressionantes, que, além da sua força incrivelmente poderosa, servindo como guarda-costas pessoal do Alphorone por anos, mesmo antes de ser modificado com várias Kirks, durante um breve encontro com o Gran Torino e vários policiais, o Gigante forçou o herói veterano a recuar, deixando uma enorme cavidade em costas de uma montanha. No inverno, o Gigante Macio foi capaz de enfrentar as forças combinadas de seis membros restantes da Liga dos Vilões, o Tomura, o Dabi, a Rimiko, o Spiner, o Twice e o Mr. Compress, com facilidade e derrotá-los repetidamente, cara. Mesmo depois lutando contra ele sem parar por um mês, metade da Liga pouco, né, fez pouco progresso pra derrotar o vilão. Nos próprios termos, no Tomura, ele possui muito HP, né, muita vida, que o vilão Gigante abusa pra exaurir seus oponentes até a exaustão. O corpo do Gigante Macio é extremamente resistente, sendo capaz de lidar com incríveis tensões, de segurar múltiplas peculiaridades, mesmo sem ter um corpo modificado, sendo uma das poucas pessoas no mundo capaz disso. Em maço, meio que no anime, o Gigante Macio conseguiu até enfrentar os heróis que foram lutar. Ao fazer tudo isso, ele foi capaz de dominá-los e conseguiu matar alguns heróis, incluindo o Majestic, que é um herói que estaria entre os dez primeiros. Ele possui uma força imensa, cara, e velocidades imensas. Apesar de seu tamanho gigantesco, ele exibe uma velocidade tremenda, o suficiente pra arrancar as árvores do chão enquanto ele passa correndo por ela. Ele pode correr até pelo menos 100km por hora. E é interessante que, por mais que ele seja grande, obviamente a sua força bruta também é alta. Ele também possui durabilidade imensa, vigor e sentidos aprimorados. E também devido ao seu tamanho, o Gigante Macio cresce na batalha enquanto ele luta, permitindo que ele eventualmente alcance proporções majestosas, cara, na quais ele pode caber um homem adulto inteiro em sua mão e até elevar sobre edifícios. Ele até pode atingir pelo menos 25m de altura. Ele também possui uma habilidade que é chamada de Respiração Aprimorada, que devido ao tamanho e forças aumentadas dele, uma única respiração é suficiente para derrubar vários alunos da UA e causar graves danos ambientais. Até então, a única fraqueza que a gente sabe é que é conhecida dele é que ele mal consegue pensar por si mesmo. Ele requer ordem de seu mestre para realizar uma tarefa. A única tarefa conhecida que ele pode realizar sem receber ordens é vir em auxílio do seu mestre. Falando finalmente das suas Kirks que ele possui, e de acordo com o Giyodai Garakim, ele foi modificado com várias Kirks que permitem que ele atue como guarda-costas perfeito. Essas Kirks são Resistência, que é a Kirke que converte a sua energia vital em energia física e resistência. Sua segunda Kirke é chamada de Bloqueador de Dor, onde ele se torna incapaz de detectar ou sentir qualquer tipo de dor. Outra Kirke que ele tem é a Gigantificação, que permite que ele cresça até tamanhos gigantescos quanto mais ele estiver agitado ou excitado. Outra encarnação dessa Kirke é usada pelo Will Takeyama, ele também possui uma Kirke chamada Dog, ou Cachorro, que a quarta Kirke dele fornece a ele sentidos de olfato e audição aprimorados, semelhante ao de um cachorro, que é uma encarnação da Kirke usada pelo Will Inui. Ele também possui uma Kirke chamada Economizador de Energia, que é essa quinta Kirke dele, permite que o seu corpo funcione com quantidades muito pequenas de nutrição e hidratação, permitindo que ele processe sem muito sono. Ele também possui uma Kirke chamada Ganhos Ferozes, que é essa sexta Kirke que permite que os seus músculos endureçam a níveis excepcionais. A última Kirke que ele possui, cara, é chamada de Verruga, que é essa sétima Kirke dele, permite que ele crie garras em forma de topeiras em seus dedos, e espinhos nas costas e uma viseira para proteger o seu rosto, para ajudá-lo a cavar através da terra, bem como romper obstáculos, como edifícios. O Alforone deu a ele essa Kirke com o propósito de se esconder no subsolo. Até então é tudo que a gente sabe sobre esse personagem, visto que ele não possui uma arma que ele costuma usar, por mais que ele seja um personagem grande e não necessite de uma. Eu acho interessante que o Giganto Macia, ele é um personagem que apareceu, entre aspas poucas vezes, mas as vezes que ele apareceu foi para fazer grande estrago, beleza? Se você gostou do vídeo, coloca aqui o seu like, mano, comenta o que você está achando aqui do canal. Se você tem alguma ideia para vídeo, não entendeu alguma coisa, coloca aqui que eu posso responder para você, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e tchau.